Os birraia de jardim alto que me mata, cê tô de quadro MC Miris, só coisinha má pra frente Lipinho a fúria na voz R.V. no comando, tá ligado, quer ser pano Kevin do Recife, anota pra cá, quer ser rito Saiu de roda de fogo, destino o jardim alto Vai fazer uma visitinha aqui no beco do tráfego Rato, peito alongado, tudo dentro do barco Safadeza do caralho, vou te macetar de quadro É só eu te ralar, os menor sou revoltado Te forco com a plata, maceta esse rato Os birraia de jardim alto que me mata, cê tô de quadro Já murro na costela e muito tapa no rato Tomei na jota No beco do tráfego, safadeza foi sem pano Bucetada no caralho, tomei na jota No beco do tráfego, safadeza foi sem pano Bucetada no caralho, bucetada nada, 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 nada no caralho Que me macetou, cê tô, cê tô, cê tô, cê tô Os birraia de jardim alto que me macetou de quatro, 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 quatro Os birraia de jardim alto que me macetou de quatro, 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 quatro Seiros birraia de jardim alto que me macetou de quatro, 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 quatro Saiu, saiu, saiu de roda de fogo Destino o jardim alto, quer fazer uma visitinha Aqui no beco do tráfego Peta alongado, tudo bem, tudo barrago Safadeza do caralho, vou te macitar de quarta É só em te ralar os menores, sou revoltado Te forco pra pata, maceta esse rato Espirraia de jardim alto que me mata Eu tô de quatro, já morro na costela E muito tapa no rato, tomei na jota No beco do tráfego, safadeza Foi sem pano, bucetada no caralho Tomei na jota No beco do tráfego, safadeza Foi sem pano, bucetada no caralho Bucetada, nada, 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 nada no caralho E me macetou, acetou, acetou, acetou Os pirraia de jardim alto que me mata Eu tô de quatro, 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 quatro Os pirraia de jardim alto que me mata Eu tô de quatro, 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 quatro Inscreva-se Canal DJ Uia A Mídia do Momento Mais uma que explodiu